Então pessoal, o desafio Bike Lagos será lá no sítio São José. Você já sabe chegar lá? O Marcelo e o Arthur me passaram todos os detalhes desse evento, inclusive o endereço do sítio São José e de como chegar. E eu fui lá e registrei um passo a passo iniciando de Itatiquara, no início da pista de Morro Grande, até o sítio. Bora conferir? Para quem não me conhece, meu nome é Gilberto Ferreira e se você, assim como nós, é um apaixonado pela bike ou está chegando agora, seja muito bem-vindo. Se já é inscrito, fica à vontade. Se está chegando agora, aproveita para se inscrever para que você não perca mais o nosso canal. Itatiquara é ali, você vem de Araruama, para lá você vai para Rio Bonito, Mirante, aqui a Gladstone, à direita, descendo ali onde está aquele carro prata e seguir para Morro Grande. Reto, como o Arthur falou, aqui é o fim do asfalto em Morro Grande. Eu vim daqui, aqui é a Praça de Morro Grande, a Igreja Nossa Senhora da Conceição. Para cá, para a direita, é prodígio. Aqui para a esquerda, você vai para Jardim Califórnia. Aqui já tem uma plaquinha da Bike Lagos, tá? Continua reto aqui até o Janjão. Então, pessoal, saí da Praça de Morro Grande, segui reto na principal. Você não entra para lado nenhum, segue reto, tá? Você vai sair aqui, ó. Aqui é o famoso Janjão, tá ok? Para cá, para a direita, você vai para Bom Jardim. Aqui está a placa que o Arthur falou. É a Estrada Jaguaripe, tá? Para lá, tá vendo? Vamos seguir reto aqui. Então, galera, aqui você já encontra mais uma placa ali do sítio São José. Para a esquerda, você vai para Mineiros, tá? Então, vamos seguir aqui, ó. Valeu? A plaquinha está ali. Vamos seguir aqui. Então, pessoal, segui reto, tá? Aqui, exatamente, é o local, é o sítio São José. Deu exatamente 8 km, tá ok? 8 km até aqui no portão. Então, vamos encerrar o nosso vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Conto com a presença de geral, tá? Agora, galera. Agora que vai valer a pena. Valeu, valeu. Até o próximo. Valeu.